Olá, diretamente da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, esse é o Destaque ONU News e eu sou Laura Gelbert. Começamos falando sobre o atentado dessa terça-feira em Nova Iorque, que segundo agências de notícias deixou oito mortos e 11 feridos quando um homem lançou um veículo sobre ciclistas que passeavam no sul da ilha de Manhattan atropelando as vítimas. Em nota emitida por seu porta-voz, o secretário-geral da ONU disse ter ficado chocado e profundamente triste com o ataque mortal. António Guterres expressou sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma pronta recuperação aos feridos. Em sua conta numa rede social, Guterres afirmou que nesta terça-feira todos na sede da ONU eram novaiorquinos em solidariedade às vítimas e à cidade que abriga a sede das Nações Unidas. Foi o primeiro ataque na cidade desde 11 de setembro de 2001. E passamos agora a um relatório que aponta uma lacuna preocupante entre as promessas feitas pelos países no Acordo de Paris e as reduções necessárias nas emissões de gases que causam a mudança climática. Segundo o relatório da agência ONU Meio Ambiente, as promessas nacionais feitas no acordo representam apenas um terço da ação necessária para alcançar metas relacionadas ao clima e evitar os piores impactos da mudança climática. O documento alerta que até com a plena implementação das atuais contribuições determinadas nacionalmente, haveria, até 2100, um aumento da temperatura de pelo menos 3 graus Celsius, maior do que o objetivo do acordo, que é 2 graus Celsius. As conclusões estão de acordo com os pedidos do secretário-geral a Estados-membros e empresários para que mostrem maior determinação para implementar o Acordo de Paris e de forma mais ambiciosa. Segundo o ONU Meio Ambiente, governos devem urgentemente aumentar sua ação para ajudar a fechar essa lacuna. Entre as atividades listadas no relatório está o investimento em energia limpa. E um outro relatório, dessa vez do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, fez um alerta. Disciplina violenta, abuso sexual e homicídio perseguem crianças em todo o mundo. No estudo lançado nesta quarta-feira, um número cada vez maior de crianças, algumas com apenas um ano de idade, estão sofrendo violência, muitas vezes, pelas mãos de quem deveria cuidar delas. Para o chefe de proteção à criança do Unicef, Cornelius Williams, o mal infligido a crianças ao redor do mundo é realmente preocupante. Ele citou bebês levando tapas no rosto, meninas e meninos forçados a atos sexuais e adolescentes assassinados em suas comunidades, entre outros crimes e violações. O Unicef alertou que a violência mata um adolescente a cada sete minutos no mundo. Aproximadamente 60% dos bebês de um ano estão sujeitos à violência como forma de disciplina. E cerca de 300 milhões de menores entre dois e quatro anos sofreram agressões físicas ou psicológicas. O relatório do Unicef mostra ainda que 15 milhões de meninas adolescentes entre 15 e 19 anos foram forçadas a manter relações sexuais. Para pôr um fim à violência, o Unicef quer que governos adotem planos de ação que envolvam educação, bem-estar social, justiça e sistemas de saúde. Os detalhes desse relatório você acompanha daqui a pouco na página e nas redes sociais da ONU News em português. O Jornal da ONU para o rádio, mas transmitido de segunda a sexta-feira pelo Facebook, continua chamando muita atenção. Acompanhe. No Twitter, arroba ONU News, o destaque foi a notícia de que o Acnur pediu a Bangladesh para aumentar operações de salvamento no mar. Refugiados Rohingya morreram quando um barco naufragou na Baía de Bengala. E com isso ficamos com mais um Destaque ONU News. Obrigada você que nos faz companhia em todos os lugares do mundo, mas hoje vai um abraço a você que segue a ONU News em português aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em Londres, na Inglaterra. Uma boa quarta-feira a todos e até a próxima!